Oi, gente. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo, mas vocês vão ver, assistir, né? Com suas olhos de coruja. Ah, e outra coisa. Não vem mandar eu procurar o que fazer, não, porque já estou fazendo aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Já estou fazendo, já estou fazendo já o meu trabalho. Então, vem aí ninguém aí querer mandar eu parar e caçar um serviço, não, que eu tô fazendo resenha, mas tô trabalhando. Graças a Deus por isso, né? Porque eu não fico aí esperando cair do céu, não. Gente, olha, tô aqui pra perguntar aí Quem acreditou aí naquela patifaria da patifuna, da parte BBB lá, viu lá, fazendo mexandai pra Avon? Vou chegar lá em casa e vou fazer um mexandai pra Avon também, né? Dos produtos da Avon, né? Mas eu não gosto muito da Avon, não. Eu prefiro mais Natura e Boticário. Na verdade, eu prefiro mais Boticário, outra marca, do que Avon. Avon também é ótima, né? Avon ou Se vocês quiserem ir me patrocinar, estou aqui, viu? A ótima suas marcas. Uma delícia, os perfumes de ponta de orelha. E as maquiagens, então, super top. Então, gente, aquele mexandaizinho lá dela, lá. Quem é que precisa de dica de maquiagem da da Pat? Se eu quiser, eu vou lá com aqueles canais de maquiagem lá, que tem aí na plataforma, super top, e vou lá e vejo as maquiagens lá, como você fala da maquiagem, que eu já fui lá e já olhei, né? A Pat lá, tá mudando o conteúdo lá. A Pat tá fazendo o serviço de casa agora, né? Deu pra mostrar lá os vídeos cuidando da casa dela, falou que ela é uma mulher muito ocupada, que ela tem muito compromisso. Todos aí sabem, quem não saber, vai saber agora, não saber, vai saber agora, que a Pat, ela toma conta, praticamente, dos canais escuros da família, é ela que monitora, é ela que toma conta lá. Então, aqueles vídeos lá da relé charada da mãe dela, lá, que põe lá as coisas lá na relé charada, ela coloca daquele jeito que é ela que quer, porque é ela que edita os vídeos, entendeu? Então, ela ganha aí em cima do canal da tia Fura Fila, ela ganha em cima do canal do Arthur, ela ganha... Eu só não sei se ela ganha em cima do canal da Cris, né? Mas, do Arthur e da tia, e de não sei, das filhas dela, que tem canal, né? Se vocês não sabem, a filha da Pat e BBB, tem canal aí na plataforma aí. Mas, eu nunca entrei pra ver não, mas tem. E, e aí, ela fez aquela conversa toda lá, com aquele pedido de perdão, a gente, só o sorriso que a pessoa dá, você vê que é irônico, entendeu? Quando a pessoa tá falando ali, da boca pra fora, ironizando mesmo, entendeu? Aí, falam que ela não tá lá no canal da mãe dela, mas, lógico que ela é a chefona do canal da mãe dela. Quem tá por trás do canal clarear lá, é a Pathy, entendeu? É eu que tô? Ai, se eu tivesse... Ai, ai, mas diz que Deus não dá asa cobra, né? Diz que eu sou uma cobrinha aí, né? Não sou cobrinha, não. Eu sou do bem. Eu trabalho em cima da polêmica, da resenha, né? Mas, não tenho o coração amargo, não. Muitos podem pensar aí, mas, muitas pessoas aí que me conhecem, já aí no privado, sabem do meu coração. Então, gente, aquele pedidozinho, pedidozinho de perdão, irônico, só se for pra comover as patietes, as rubietes, né? Que ainda estão, ainda, com os olhos vendados. Porque nós aí, eu, pelo menos, e vocês aí, colegas, minhas seguidoras, alguém aí acreditou na patifaria lá? Porque, me poupe, né? Pelo amor de Deus, eu não acredito. Nem dormindo, nem sonhando. Aí, a mulher vem com aquela relexanhada, né? Querendo enganar quem? Gente, eu já falei pra vocês, que a casa dessas mulheres, barulho, né? O fantasma, igual da porta lá, da janela da Giza lá, que cismaram na live da Giza, que tinha um fantasma lá. E eu olhava e não via nada. Mas, é só a relexanhada mesmo, né? Faz parte, é bom que, né? As pessoas ficam lá na live descontraídas. Tudo relaxadas. Então... Para a tosse. Não vem agora, não. Deixa que você vem depois. Então, já falei com vocês que a casa daquelas mulheres lá é feita na areia. Tá começando a trincar, né? Então, não foi feita na rocha, né? Então, tá trincando, tá desmoronando. E elas estão perdendo o equilíbrio, né? Financeiramente. E... Tá dando tipo, tudo quanto é lado aí, pra acertar, né? Pra tentar aprumar os canais aí, novamente. Mas, o negócio não tá funcionando, não. Mandando o e-mail aí, fazendo ameaças, né? É... Porque... Dizem que nós estamos tomando aí o espaço delas ganhar o dinheiro. Dizem que estamos... É... Falando mal aí, né? De coisas que não procedem. Mas, gente... Vou avisar uma coisa aqui. Igual o de manhã mesmo, falaram assim... Ah... Que... Que eu falei que estava puxando a capivara do tomo. É... Gente... É... Quando a gente... Nós viemos aí na plataforma... É... 90% das pessoas que vêm... 95% das colegas que vêm na plataforma... Que vêm com resenho, com polêmica... Quando é uma polêmica mais forte... Nós temos nossas armas aqui, ó... Na manga... No colarinho... No colarinho do pulso... Porque... Jamais... Nós iríamos... Abrir... Um vídeo... Falando de alguém, de alguma coisa... Quando a gente não tem certeza. A gente fala quando... A gente recebe um e-mail... Áudios... Entendeu? Coisas que depois... Se vier... Alguma coisa pra cima... A gente tem ali... Como provar... E fala assim... O que vocês não jogam aí? Nós somos bestas? Tem alguém besta aí... De jogar... Na plataforma? Não! A gente deixa guardadinho... Na manga... Porque na hora que precisar... Em juízo... A gente ter... O que mostrar... Então tá tudo guardadinho... Tudo pintadinho... Guardado... Entendeu? Jamais... Eu... Quando eu venho com resenha... Eu venho só resenhar... Mas tem a resenha e tem a polêmica... Quando vai a polêmica dessa semana mesmo aí... Eu tenho muitas coisas aqui guardadas... Ah, você não vai mostrar não? Não! Não vou mostrar não! Quem mostra? Você já viu alguém aí na plataforma... Mostrar? Giza? Já viu o Giza vindo aí... Mostrar? Você já viu... As colegas vindo aí... Mostrar? Não... De forma alguma... A gente só mostra... Se for um caso... De emergência de precisão... Então... A casa delas estão caindo aí... Estão trincando aí... Porque foi feita na areia... E... Estão vindo aí... Dando uma de boa samaritana... De boazinha... Sona maciota... Sabe? Tentando enganar os trouxas... Mas... A menina não engana mais não... Eu tenho certeza que muitos aí... Também não enganam não... E muitos aí... Depois do canal da moça... Que... O olho de coruja... Ficou mais aberto ainda... E isso... Quem tinha ainda dúvida... Muitos que tinham dúvida... Passou a ter certeza... E ó... Achou o trecho... Eu mesmo... Eu acordei antes... Gente... Como eu já falei aí... Nos vídeos anteriores... Eu ficava louca... Meus filhos lá em casa... Você sabe... Que eu ficava doida pra cair... Opa, gente... Peraí... Tô doida... Dei uma pausa... Pra dar uma tossida... Meus filhos mesmo ficavam... Mãe... Você já tá esperando... Né, mãe... O canal da Dona Rúbia... Né? Porque eu... Eu não... Não perdia um vídeo... Da Dona Rúbia... Da Pathy... Então... Eu não perdia... Ficava doida, gente... Pra dar o horário... De soltar vídeo... Que geralmente... Dona Rúbia soltava um vídeo... Muito assim... Cinco... Seis horas da tarde... Esses vídeos... Eu não perdia... Aí depois... Eu fui cair na real... Eu comecei a entrar na reelechaiada... Da polêmica... Comecei... Assistir os vídeos... Das colegas... E ir até a plataforma... Lá no canal de Dona Rúbia... E... Comecei a analisar... E percebi... Muitos erros... E aí depois... Veio o canal da moça... Aí que meus olhos de coruja... Meus olhos de tander... Abriu muito mais... E aí... Eu fiquei ligada... E cair fora... E como muitos aí... Caíram... Que era... Que gostavam muito... Do canal de Dona Rúbia... Que era seguidora... A Roseli... A Roseli... Eu não consigo falar... Lembrar o nome... Do sobrenome dela... Não consigo... Mas é Roseli... É Explique... Não Complique... Tem muitos aí... Que era... Fanástica... Por Dona Rúbia... E perderam... O interesse... Então... A Dona Patifuna... Veio aí... Né... Dando uma de humilde... Vou ter que fazer... Para limpar a garganta... Só que não... Né... Tentando aí... Comprar... É... A inteligência... A inteligência... Pessoal aí... Só que não tá funcionando muito não... Vem, Paty... Paty... Tenta outra... Paty... Tenta outra... Porque... Amiga... Essa daí não colou não... Tá bom? Tenta uma melhor... É... Sua mãe tá melhor como artista aí... De novela... Sua mãe tá boa de ir pra Globo... Mas você ainda tem que... Aprender um pouquinho com ela... Tá bom? Que sua mãe tá ótima aí... Nas inverdades... E você... Continua aí na escolinha da sua mãe... Pra você aprender também... Tá bom? Porque... Em mim não colou não... Nas colegas colou... E nas amigas aí... As seguidoras... Beijo pra você, gente... Boa tarde... Meu canal é Rose Franco... E meu nome é Rose Franco... Fui... Boa tarde... Deixa eu terminar minha roupa... Pra mim ir embora... Tchau...